Vídeo aula de CapCut e eu vou te ensinar como você colocar esse contorno em vídeos. Olha só que bacana! Olha que legal esse recurso, olha só! Igual aquele contorno que a gente coloca nas thumbnails, no YouTube. A primeira coisa, eu vou adicionar um vídeo na timeline, eu pego esse vídeo, eu posso clicar aqui em importar e escolher o vídeo. Eu vou arrastar esse vídeo aqui para a timeline, eu vou tirar aqui o som para poder não atrapalhar e eu vou cortar o vídeo aqui, peraí, eu quero nesse ponto, beleza? Ctrl B para poder dividir, vou deletar esse pedacinho e vou até mais um pedaço aqui, tá bom aqui? Ctrl B também e vou deletar esse restante. E agora o que eu vou fazer? Eu vou remover o fundo. Clicando no vídeo, eu vou aqui em remover plano de fundo e eu vou escolher a opção remoção automática. Ou se o seu vídeo for com fundo verde ou um fundo azul, você pode utilizar o efeito chroma key para poder remover, tá bom? Mas nesse caso, como você pode ver aqui que o fundo aqui não é sólido, eu vou em remover automático, né? Remoção automática. Veja, ele está processando, vamos aguardar. E veja, assim que ele processou, ele removeu o fundo, ó. E veja que ficou alguns defeitos aqui no vídeo. Eu posso corrigir colocando um contorno. Agora, aqui abaixo, em traço, veja, eu tenho alguns que são pró. Eu não vou utilizar esses aqui, que são pró. Mas veja que eu tenho quatro opções que são gratuitas. Então, eu vou utilizar essa opçãozinha, ó. Eu vou clicar aqui em baixar, nessa setinha. Pronto. Veja que ele já colocou um contorno no vídeo. Ah, mas eu não quero esse. Então, peraí, deixa eu tirar. Eu vou voltar para esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui que eu estava utilizando no modelo que eu mostrei. Então, olha só que legal, né? Outra coisa, você também tem a opção de tracejar. Aqui, ó. Tracejado, olha só. Você pode tracejar o vídeo. E você tem essa outra opçãozinha aqui, que vai ser desse modelo, ó. Correto? E aqui abaixo, você também vai ter as configurações. Veja, eu vou colocar esse por padrão. E eu posso mudar a cor também. Eu tenho a opção também de aumentar o tamanho. Ó, eu vou tracejar bem pouquinho. Eu vou deixar o contorno bem pouquinho aqui. E eu vou mudar o contorno. Eu quero colocar a cor amarela, ó. Cor laranja. Tá bom assim. Então, veja. Você tem essas opções. E também você pode mudar a opacidade do contorno. Deixa eu aumentar o tamanho da linha para que você possa ver. E você pode mudar aqui a opacidade também do contorno ou do tracejado. Quando eu uso o tracejado, eu também, além da opção de cor e tamanho, eu posso também alterar o espaçamento, ó. Veja. Só que aí, vamos supor que você quer fazer esse contorno. Só que você quer colocar o mesmo, o fundo do vídeo, né. Você quer com o fundo do vídeo mesmo. Você não quer remover. Então, eu vou mostrar para você também como que você pode fazer isso, tá. Eu vou adicionar o vídeo aqui, o vídeo original. Agora, né. Vou cortar aqui também. Vou cortar aqui um pedaço do vídeo. Espera aí. Vamos dividir aqui um pedaço do vídeo que eu quero. Beleza. Ok. Eu acabei de dividir. E agora, antes de eu remover o fundo, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse vídeo. Eu vou aqui, ó, clicar em cima dele, clico com o botão direito e vamos em copiar. Ctrl C. E agora, aqui na frente dele, ó, aqui, ó, eu posiciono aqui o indicador de reprodução aqui no final e eu vou colar ou Ctrl V. Pronto. E o que eu vou fazer? Eu vou aplicar apenas num pedaço. Ó, eu vou agora aqui em remover plano de fundo. E vamos em remoção automática. Vamos aguardar para poder remover. Vai remover apenas desse pedaço. Recorte automático concluído. E agora, eu vou aplicar o contorno, ó. Aplico o contorno. E aí, você vai pegar o vídeo, ó. E você vai fazer isso. Vai levar para cima. Ó. Olha isso. Né? Você vai levar para cima e veja que ele vai estar com contorno. Você não reparou porque o contorno, ele está em branco e o fundo aqui é claro. Mas eu posso mudar aqui a cor do fundo, ó. Olha, do contorno. Ó, vou colocar a cor amarelada aqui, ó. Para você ver. Beleza. Vou aumentar o traço também, ó. Aí, você pode fazer isso. Veja que agora está com o fundo original. Deixa eu tirar o áudio. E fica muito bacana. Então, se você gostou desse vídeo, convido você para se inscrever no canal. Na descrição, vou deixar uma playlist com mais vídeos de CapCut pra você. Muito obrigado. Obrigado.